Na tribuna do plenário, o vereador Renato Antunes questionou a Prefeitura do Recife sobre as obras do binário do bairro do Ipicep. Segundo o parlamentar, a obra de 36 milhões de reais está parada. Porque as obras lá do binário do Ipicep estão paradas. 36 milhões foi anunciado. Dia 26 de maio, para anunciar uma obra milionária. Obra essa que tem dinheiro do governo federal, que inclusive lá a placa está tapada com tapume. Mas é coincidência. É coincidência. E eu me pergunto, por que a obra está parada? Porque a empresa que foi licitada 36,3 milhões de recurso federal, inclusive com 25% de aporte do município, não recebeu. Ah, é problema de repasse. É problema de gestão de contrato. O problema é da Caixa Federal. O problema é de Bolsonaro. Não! O problema é do governo municipal que não tem competência para gerir os seus contratos. Porque não basta licitar. Quem conhece a lei 8666, vereador Eduardo Marques, sabe que o problema não é licitar. Chama-se gestão contratual. Todo contrato preza e diz que tem que ter um gestor do contrato. E eu me pergunto, cadê o gestor do contrato dessa obra? Ainda durante a reunião plenária, o vereador disse que recebeu resposta da Prefeitura. Eu queria registrar, no pequeno expediente falamos acerca da paralisação das obras, acaba de chegar no meu gabinete uma resposta da Prefeitura, informando que está havendo ajuste técnico entre Caixa Econômica e Prefeitura. Então é importante destacar que a gente cobrou uma resposta e a Prefeitura oficiou o nosso gabinete hoje, chegando ao ofício, informando de forma sucinta que está havendo ajuste. Mas eu faço questão de deixar o registro.